Bom, antes de trazer o conteúdo desse vídeo, eu quero bater um papo com você que deseja fazer uma renda extra através do seu computador ou até mesmo através do seu celular. Eu quero bater um papo com você sobre a Binomo. Aí você pode me perguntar, Roberto, o que é a Binomo? Olha só, a Binomo é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos. Nessa plataforma você irá analisar gráficos, se esse gráfico tende a subir e ou se esse gráfico tende a descer. Mas olha só, lembrando que essa transação é para maiores de 18 anos e corre o risco de perda de capital. A Binomo é uma plataforma muito simples de você realizar as suas transações. E a atualização de saque acontece em minutos e até 24 horas será disponível na sua conta corrente ou na sua carteira digital. Bom, e para mostrar para vocês como funciona na prática, eu acessei aqui o meu aplicativo, o aplicativo da Binomo para mostrar para vocês como realizar uma transação aqui na prática, tá? Vou acessar aqui a conta e vou mostrar para vocês. Olha só, na nossa conta demo, R$ 4.013,92, você também terá uma conta demo com um valor, um dinheiro fictício para você realizar o seu treino. Na minha conta real, R$ 38.230,31. Vou usar a minha conta real para fazer esse investimento. Irei fazer um investimento de R$ 80,00. Analisando o gráfico, eu acredito que esse gráfico irá subir. A previsão é que o gráfico irá subir. E se eu efetivamente acertar essa previsão, nós teremos aí um faturamento de R$ 112,00. Vamos lá? Vou deixar aqui para que vocês possam acompanhar a movimentação do gráfico. Eu analisei o gráfico e eu acredito que esse gráfico irá subir. Vamos ver. E se isso acontecer, teremos faturado R$ 112,00. Vamos analisar? Portanto, está aí, R$ 112,00 foi o nosso faturamento nessa transação. Lembrando que para você resgatar esses valores, a Binomo tem várias formas de depósito. E olha só, se você realizar o cadastro agora, através do link que está aqui embaixo, você receberá a sua conta demo para que você possa iniciar o seu treino. Nessa conta demo, você receberá R$ 4.000,00 em dinheiro fictício. Dinheiro fictício para você realizar os seus primeiros treinos. E se você também utilizar o meu cupom, é isso mesmo, utilize o meu cupom e aí você dobrará o seu depósito inicial. Vale lembrar que o depósito inicial é de no mínimo R$ 40,00. Se você usar o meu cupom, você vai dobrar o seu depósito inicial. Se você depositar R$ 40,00, você recebe R$ 80,00. Se você depositar R$ 100,00, você dobra para R$ 200,00. E assim sucessivamente. E aí, eu já soube no missa. E você, o que está esperando? Novo calendário do Auxílio Brasil para abril. Qual será o valor, Roberto? E olha só, como ficou a questão do Vale Gás. Tem o Vale Gás no mês de abril? Tem pagamento? E qual será esse valor do Vale Gás para o mês de abril? Novas pessoas serão incluídas? Vou trazer todas essas informações agora, as mudanças no mês de abril, em relação ao pagamento do Auxílio Brasil e do Vale Gás. Roberto Conceição na área. Vamos lá, gente. Se você é novo, se você é nova por aqui, quero te fazer um convite com muito amor nas minhas palavras. Olha só, aqui embaixo tem um botão para você se inscrever. Um botão vermelho. Clique nele, se inscreva nesse botão e ative as notificações. Ok? Assim, você recebe gratuitamente todas as informações sobre Auxílio Brasil, BPC, Auxílio Gás e muito mais benefícios sociais aqui no canal do professor Roberto Conceição. Vamos lá, gente. Olha, por que eu vou trazer o calendário novamente? Porque muitas pessoas, atenção, muitas pessoas estão sendo incluídas no Auxílio Brasil. Então, vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. Daqui a pouco tem mais informações. E me ajude. Manda para mais pessoas. Compartilhe. Aqui embaixo tem uma setinha assim, ó. Manda para mais pessoas. Compartilhe. Para mais gente. Não retém só para você, não. Tem gente que está precisando dessa informação, tá bom? Então, olha só. Vou reforçar aqui o calendário. O calendário para abril, pagamento, começa antes, tá? Começa antes. Olha só. NIS final 1, dia 14 de abril. NIS final 1, dia 14. NIS final 2, dia 18. NIS final 3, dia 19. NIS final 4, dia 20 de abril. NIS final 5, 22 de abril. NIS final 6, 25 de abril. NIS final 7, 26 de abril. NIS final 8, 27 de abril. NIS final 9, 28 de abril. NIS final 0, dia 29 de abril. Volta, assista, quantas vezes você quiser e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Roberto, e qual será o valor do Auxílio Brasil para abril? Gente, o valor, infelizmente, vai permanecer o mesmo. Os 400 reais. Por que, infelizmente? Porque nós estamos na campanha, aumento já, o Auxílio Brasil. O governo ensaiou uma discussão para aumentar o Auxílio Brasil pelo menos 2 ou 3 meses, por conta da crise que nós estamos vivendo. Mas esse diálogo não avançou. O governo não deu sequência nessa conversa. Com isso, o valor deve ficar com os 400 reais, que é aquela soma do Auxílio Brasil mais o benefício complementar. Lembrando que o benefício complementar é até dezembro. Ok? Uma outra informação. Vale Gás esse mês de abril tem. É o mesmo calendário, tá? Então atenção ao calendário do Vale Gás. Vou reforçar aqui, tá? Calendário do Vale Gás. É pelo NIS. Pagamento agora no mês de abril, tá? NIS final 1, dia 14. NIS final 2, dia 18. NIS final 3, 19. NIS final 4, dia 20 de abril. NIS final 5, 22 de abril. NIS final 6, 25 de abril. NIS final 7, 26 de abril. NIS final 8, 27 de abril. NIS final 9, 28 de abril. NIS final 0, dia 29 de abril. Gente, atenção. Eu tenho comentado com vocês que abril o governo deve sim aumentar o valor do Vale Gás. Porque o gás aumentou. A média do gás agora, segundo o governo, é 120 reais. Então o governo tende a aumentar para 60 reais o Vale Gás. É pouco, mas tem que aumentar ao invés de diminuir como aconteceu no mês de fevereiro. Que era 52 em dezembro e aí o governo diminuiu para 50 reais falando que a média do gás diminuiu. Agora a média do gás aumentou. Então o governo tem que aumentar o valor agora em abril. Auxílio Brasil é mais difícil aumentar o valor. Mas, mas, o Vale Gás deve sim aumentar o valor. Manda para mais pessoas. Me ajuda aí. Compartilhe. Se inscreva no canal. Esmaga o dedo aí no like. E deixe nos seus comentários se você acredita. De verdade. Acredita nesse reajuste do Vale Gás. E qual é a sua opinião em relação ao Auxílio Brasil. Quatro reais está bom? Precisava do aumento? Como o governo já tinha ensaiado? Deixe aqui nos comentários. Paz, vida, saúde e muita prosperidade. Meninas. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.